Fala galera, eu sou o Rodrigo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje com a notícia excelente aí falando sobre as compras de Bitcoin com a moeda brasileira, o real, a moeda FIT, que é a terceira maior moeda fiduciária em que é feita a troca por Bitcoin e vice-versa, tá? E tipo, o que essa relação aí teria com políticos brasileiros, tá? Estão levantando aí uma teoria da conspiração falando que os políticos estariam envolvidos nisso e criminosos também. Eu já vou falar sobre isso, tá galera? Então assista esse vídeo até o final pra você ver aí qual seria a relação que teria, mas eu não concordo 100% e vou dizer o porquê, beleza? Mas pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece o meu trabalho, tá? Fique sabendo que eu posto vídeo todo dia, então se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, também dá um like nesse vídeo porque isso acaba me ajudando muito e ia estar trazendo aqui cada vez mais conteúdo pra vocês, beleza? E não é somente isso, compartilha esse vídeo com geral inteira. E seguinte, tá galera? Se você quiser participar também do nosso grupo de discussão lá no Telegram ou então participar da nossa sala de sinais, porque tem uma sala fria, foi só ir aqui embaixo na descrição. Agora vamos falar sobre essa notícia aqui, tá galera? Como eu já falei, o terceiro maior mercado aí, quando se troca a moeda fiduciária por Bitcoin é o real, é aqui no Brasil. O primeiro é o dólar, mas lembrando, tá? Que o dólar não é somente restrito aos Estados Unidos. Possa ser que estejam sendo negociados aí Bitcoin mais aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Por que, Rodrigo? Porque o dólar é negociado no mundo todo. É a moeda fiat, a moeda fiduciária que é o norte de todo o planeta. A pessoa negocia com o dólar em vários países do mundo. Então, por isso que o dólar tende aí a obter essa liderança. Em segundo vem o yen japonês, em terceiro vem o real brasileiro. O que me espanta aqui, tá galera, é que o yuan chinês, a gente sabe aí que a China é o segundo ou primeiro maior país em relação de volume de negociação com Bitcoin, não está incluso aqui. Talvez os chineses tenham algum tipo de receio de trocar o yuan pelo Bitcoin? Não sei. As razões para isso não foram alincadas ainda. Só para vocês terem uma ideia, saca só. O real movimenta aí cerca de 15% aí de todo o volume de Bitcoin no planeta. Não é pouca coisa não. Fica atrás do yen e do dólar. O yen fica ali cerca de 39% de volume de movimentação. O dólar 40%, o real vem bem abaixo, vem 15%. E em quarto lugar vem a moeda local lá da Coreia do Sul, que também a Coreia do Sul vem tendo uma participação muito grande aí no mercado de Bitcoin. E é o seguinte, tá galera? Eu fiz até uma entrevista aí com o Rodrigo do canal Rodrigo Desch Digital. É o meu xará, é outro Rodrigo. E ele falou que o mercado brasileiro, a economia brasileira tem um porte muito grande. É a maior economia da América Latina. Ele viajou para países como Venezuela e Colômbia. E ele viu que o Brasil tem muito mais potencial do que esses países falando em questão econômica. E o quanto isso poderia ser impactante se caso toda essa economia ou parte dela fosse tão empenhada quanto é lá na Venezuela e lá na Colômbia. Ele viajou para esses dois países e viu as pessoas se interessando muito por criptomoedas. Então, parece que isso já está começando a acontecer. Mas, tipo, ainda não está no nível que a gente deseja, ainda não está no nível de... Ainda não explorou todo o potencial que o Brasil tem a ser explorado. E recentemente foi feita uma pesquisa aí que quem opera com Bitcoin aqui no Brasil não acredita muito na ideologia por trás das criptomoedas, na questão de liberdade. Eles só querem errar dinheiro. Então, são muitos investidores, traders querendo ganhar dinheiro, que ganham muito dinheiro com a movimentação do mercado. Só nessa alta aí de 4 mil e poucos para 5 mil dólares, teve uma galera aí que ganhou muita grana naquela madrugada. Galera, muita gente aí ganhou grana. E aí vem aquela pergunta que eu até coloquei no início desse título, que muita gente está curiosa para saber. Ora, Rodrigo, mas estão dizendo que políticos e criminosos têm a ver com essa movimentação. Olha, galera, calma, tudo bem que eu, dessa galera aí, não duvido nada de político, de até alguns traficantes que possam aí estar utilizando criptomoedas como forma de lavagem de dinheiro e essa argumentação que os caras utilizam. Olha, eu não duvido que alguns traficantes possam estar comprando aí pequenas parcelas de Bitcoin para ver como é que funciona. Mas eu não acredito que eles estejam aí, de fato, despejando o dinheiro nisso, jogando a carteira nisso, porque para muitas pessoas isso é um fato muito novo, isso é uma tecnologia muito nova. Muitas pessoas não sabem como é que funciona ainda. Eu creio que futuramente isso vai, de fato, passar a ocorrer, mas ainda acho que é algo muito principiante para eles ainda, beleza? E aí as pessoas falam, mas Rodrigo, com a operação Lava Jeta aí, muito político, está com medo aí de fazer a operação em dólar para não ser rastreado. Então, estão trocando os doleiros aí por alguns vendedores aí de pé dos pés de Bitcoin, porque aí lavam dinheiro obtido com a propina da corrupção. Olha, realmente o Bitcoin permite que a pessoa lave dinheiro com mais facilidades, mas isso não quer dizer que ele esteja totalmente impune, isso não quer dizer que ele está aí 100% anônimo. É possível sim rastrear alguns tipos de transação com o Bitcoin, transferência com o Bitcoin ou outra criptomoeda. Óbvio que vai dar mais trabalho para as forças de investigação, mas tem sim. Outro ponto levantado aqui foi que pessoas querendo fugir do imposto de renda do leão da Receita Federal estejam convertendo aí os valores que tenham nas suas contas bancárias para Bitcoin e estejam aí depositando esses Bitcoins em carteiras ou exchanges fora do país, tá? Tipo, isso é legal, Rodrigo? Segundo a Constituição, não. Mas, vocês já sabem da minha opinião, né? Imposto é roubo, a pessoa se defende da forma que quiser. Agora, tem um problema da multa, né? Se esses caras descobrirem aí que você está só negando imposto, eles vão para cima de você com tudo, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. E só uma curiosidade aqui, tá, galera? Esse volume de negociação pode ser até maior do que 15%. Por que, Rodrigo? Porque somente foi listada aí a movimentação do volume em quatro casas de câmbio, quatro exchanges que foram a Negocie Coins, a Foxbit, a Mercado Bitcoin e a Local Bitcoin, somente nessas quatro. E as outras exchanges que, ah, mas não são grandalhonas. Sim, mas tem pequenas exchanges que movem aí grandes quantias, entendeu? Então, pode ser um volume até maior, pode ser cerca de 20%, tá? Eu creio que seja próximo desse valor. Eu não posso afirmar com certeza porque não tenho nenhum tipo de comprovação, nenhum tipo de estudo que comprove o que eu diga, mas eu acredito que deve chegar nesses patamares aí. E tipo, algo realmente surpreendente para os padrões brasileiros, tá? Pelo menos nisso, o Brasil está tirando, obviamente, a parte de ser uma operação criminosa. Caso não seja, de fato, isso é uma surpresa bem positiva. O Brasil aí tomando a dianteira de algo que possa ser aí a tecnologia do futuro, né? Vamos ver como é que se dá esse processo aí. E tomara que o Brasil, tomara que o real, na verdade, tomara que o real nem exista mais. Tomara que, eu queria que a moeda oficial não existisse esse negócio de moeda oficial, que existissem várias moedas. Mas, enquanto existe moeda fiduciária, tomara que o real continue aí nas primeiras posições do ranking do mundo, porque isso quer dizer que os brasileiros estão passando a se interessar cada vez mais por Bitcoin. E isso desenvolve a indústria acerca das criptomoedas. Pois é, galera, por hoje é só. E nos vemos na próxima.